Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais uma vez estamos a transmitir a TV EBD Nós estamos trazendo a você subsídios, ajuda aos professores, aos alunos Dentro das lições da CPAD, a revista da Escola Bíblica Dominical Nós temos estudado nesse trimestre, no segundo trimestre de 2008 As disciplinas da vida cristã, trabalhando em busca da perfeição Estamos procurando crescer dentro da palavra de Deus Dentro dos ensinos da palavra de Deus Para que nós possamos ter uma vida prática, de fé, uma vida cristã Hoje estaremos estudando dentro do tema A sublimidade do culto cristão Que é a lição de número 5 Nosso texto áureo traz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 que diz E a nossa verdade prática diz o seguinte Cultuar a Deus é uma obrigação que em nossa vida deve traduzir-se em júbilo espiritual Glória a Deus Então cultuar a Deus é um prazer, uma alegria, um júbilo É experimentar das riquezas espirituais É experimentar da companhia, da intimidade com Deus E o culto nós vamos ver nessa lição Como ele deve ser feito, o que acontece no culto Nós sabemos que quando vamos cultuar a Deus Estamos prestando então o culto a Deus A pessoa importante, mais importante aí é Deus E nós temos que ir com já o intuito De adorar a Deus Louvar a Deus De ouvir a palavra de Deus De sentir esta presença poderosa de Deus Junto conosco Nós vamos falar com Deus Mas vamos ouvir também Deus falar conosco Nós vamos adorar a Deus E vamos ver também a resposta de Deus a essa adoração E nós vamos ver então essa correspondência de Deus Neste culto Neste culto nós vamos ver o que deve acontecer Num culto normal dirigido a Deus Nós vamos ver aí a palavra de Deus Os cânticos Vamos ter aí o ensino Vamos ter aí testemunho Vamos ter manifestações do Espírito Santo Então nós vamos ver que um culto Ele tem durante o período deste culto Vários acontecimentos E a alegria deve estar presente A alegria espiritual E nós devemos então nos aproximar de Deus Tendo como objetivo adorá-lo Temos como objetivo servi-lo Temos como objetivo Temos como objetivo a salvação das almas Que estão ali presentes Temos como objetivo a oração O estudo da palavra de Deus Então nós vamos ver Como é este culto Esta lição Estaremos estudando então sobre A sublimidade do culto cristão A nossa leitura bíblica em classe Está registrada aí Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses Capítulo de número 3 Versículos 12 até o versículo 17 Vamos ler então Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados De entranhas de misericórdia De benignidade Humildade Mancidão Longanimidade Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Se algum tiver queixe contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazeis vós também E, sobre tudo isto Revesti-vos da caridade Que é o vínculo da perfeição E a paz de Deus Para a qual também Foste chamados em um corpo Domine em vossos corações E sede agradecidos A palavra de Cristo Habite em vós abundantemente Em toda sabedoria Ensinando-vos E admoestando-vos uns aos outros Com salmos, hinos E cânticos espirituais Cantando ao Senhor com graça Em vosso coração E quando fizerde por palavras Ou por obras Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus, Pai Glória a Deus A leitura Esta leitura vai ser então O tema principal Dos nossos estudos Nesta lição E nós vamos passar Para alguns temas Então dentro Desta palavra que nós lemos Vamos ver então Nós vimos aí então Que o título é A sublimidade do culto cristão O que é sublimidade? Qualidade do que é sublime Elevação Grande altura Perfeição Excelência Nós achamos isso No dicionário Always Então veja bem Perfeição Excelência Grande altura Elevação Então nós estamos o que? Elevando A nossa adoração a Deus Estamos Levando Acima de nós Onde está Deus Ele está recebendo então Essa adoração E o culto então Tem como Principal aí Tema A adoração a Deus Nós vamos ver Neemias capítulo 8 Versículos 5 e 6 Diz assim Então veja bem Que aí Neemias Estava expondo A palavra de Deus Abre o livro Perante os olhos de todos E Leu este livro Explicou Este livro Aquilo que ele leu E todo o povo Dizia amém Ou seja Assim seja Assim seja Esta é a palavra de Deus Não tem como mudar Temos que aceitá-la E resolver Segui-la Obedecê-la E o povo Levantava então As suas mãos Adorando a Deus Louvando a Deus E depois então Adorar o Senhor Com o rosto em terra Se abaixar Reconhecendo então O poderio de Deus Reconhecendo que estavam Em pecado E precisavam do perdão Da misericórdia de Deus Então nós vimos Um exemplo De um culto No antigo testamento Que é um exemplo Para nós Então a adoração Consiste nos atos E atitudes Que reverenciam E honram A majestade Do grande Deus Do céu E da terra Sendo assim E adoração Concentra-se Em Deus E não no ser humano No culto Cristão Nós nos acercamos De Deus Em gratidão Por aquilo que Ele tem feito Por nós Em Cristo E através Do Espírito Santo Então a adoração Ela requer Um exercício De fé E o reconhecimento De que Ele é O nosso Deus E o nosso Senhor Nós vamos ver aí Numa breve história Da adoração Nós vamos dar um resumo Como era feita A adoração Ao verdadeiro Deus Então o ser humano Adora a Deus Desde o início Da história Do ser humano Na terra Nós vamos ver Adão e Eva Tinha uma comunhão Regular com Deus No jardim do Éden Veja Gênesis 3 8 Caim e Abel Trouxeram a Deus Oferendas A palavra Minha Termo hebraico Também traduzido Por tributo Ou dádiva Que foram oferecer A Deus Nós vamos ver Que Caim Ofereceu vegetais E Abel Animais Gênesis 4 3 e 4 Fala sobre isso Os descendentes De 7 Invocavam O nome do Senhor Veja Gênesis 4 26 Noé construiu Um altar Ao Senhor Para oferecer Holocaustos Depois do dilúvio Como agradecimento A Deus Gênesis 8 20 Abraão Assinalou A paisagem Da terra prometida Com altares Pode ver Onde ele passava Fazia altares Para Holocaustos Ao Senhor Gênesis 12 7 8 13 4 18 22 9 E Deus Falou com Abraão 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 Falou intimamente Com Deus Gênesis 18 23 33 22 11 18 E nós vamos ver Que Abraão Ofereceu o maior Sacrifício Que um ser humano Pode oferecer Ele ofereceu O seu único Filho A Deus Em sacrifício No altar Então essa é a verdadeira Adoração Uma vida Oferecida a Deus E Deus